Fala galera, estou aqui na casa de Bem Bem, você está vendo que eu estou com o instrumento na mão? É porque aqui funciona o Instituto Ciranda Música e Cidadania, onde muitos talentos da música instrumental de orquestra são revelados em Mato Grosso. Quer uma notícia boa? Estão abertas as inscrições para 2024, sabe quantas? 250 vagas para Cuiabá e Rondonópolis. Você viu que aumentou o número de vagas? É porque o governo do estado agora está apoiando esse projeto lindo que é o Instituto Ciranda e é por isso que eu estou aqui na casa de Bem Bem para conversar com o Robson da Silva, que é coordenador pedagógico do projeto. Robson, as inscrições estão abertas. Como é que faz para participar? Eu tenho certeza que tem muita gente que já se inscreveu e muita gente que agora vai ver a gente e quer participar desse projeto. Bom, para se inscrever é necessário entrar no site do Instituto Ciranda, que é institutociranda.argo.br. E eu sei que tem alguns critérios para poder participar dessa seleção, né Robson? Bom, o critério principal é o aluno estar matriculado na escola regular e ter idade de 7 a 18 anos. E vão até quando as inscrições? Bom, as inscrições aqui para Cuiabá vai até o dia 28 e para Rondonópolis até o dia 30. Ou seja, fazendo a inscrição na data certa, depois é só ver se vai ser aprovado. Já tem muita gente inscrita, né? É, já são aproximadamente 570 inscrições entre os dois polos, um número bem grande. E só para ressaltar aqui, a inscrição não garante a vaga. Vai ser necessário fazer um processo de entrevistas que vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de fevereiro. E aí só depois então, quem passar de todo esse processo vai efetuar a matrícula. Isso, exatamente. Tá certo então. Ouviu aí o Robson falando? Gente, é um Instituto Ciranda Música e Cidadania. Simplesmente um dos maiores e melhores que a gente tem aqui em Mato Grosso, que mais revela talento. Já pensou você aprender um instrumento como esse e fazer parte dessas apresentações lindas que acontecem sempre durante o ano aqui em Mato Grosso? Então corre lá para o site, institutociranda.org.br, garanta já a sua inscrição e torça aí para você entrar em todos os requisitos e ser aprovado, porque fazer parte desse projeto maravilhoso de Mato Grosso não é para qualquer um não. Corre lá, viu? Corre lá, viu? Corre lá. Corre lá.